Pobre de Deus, povo querido, mais um vídeo pro canal, povo de Deus Vou tá gravando aí, um dia sim, um dia não aí, se Deus quiser Mas se eu não tiver gravando, irmãos, eu vou tá postando vídeo, mensagem Minha esposa tá escrevendo umas mensagens, dando umas frases de Deus e da Palavra de Deus Pra fortalecer vocês, amém? Hoje eu vim com a palavra aqui Que tá escrito no Evangelho de João, né? Capítulo 3, versículo 19 Irmãos, eu tô falando sobre isso aqui e também, assim, a gente não pode deixar de falar o que tá acompanhando na mídia, né? Eu acabei de ver na notícia, até agora ele não foi localizado, né? Foragido esse caso desse rapaz aí, Lázaro aí, que ele matou uma família aí Num ritual satânico, né? O cara satanista, então ele declarado do diabo mesmo, irmão Então, tipo assim, as pessoas que não acreditam, tá aí, ó Uma confirmação aí, pessoal, o cara é satanista Aí as pessoas não acreditam em Deus, não existem luzes e trevas Então é isso que eu vou falar hoje aqui Irmão Alessandro, é, eu vou falar aqui pra vocês Abre aí a Bíblia, né? O Evangelho do João, capítulo 3, ó Versículo 19 Tipo assim, você pode tá lendo agora ou mais tarde Aí você fala que não acredita, o cara tá foragido até agora Não sei se foi preso, né? O que acontece? As pessoas não acham que não tem luzes e trevas O cara que existe, irmão Ou você tá na luz, eu vou falar a verdade, a realidade aqui Ou você tá na luz ou tá nas trevas Dependente do que você é Que você seja, o que fez, o seu dinheiro ou não Sua capacidade intelectual ou não Ou você é da luz ou das trevas Irmão Alessandro, você tá falando uma coisa muito séria É, irmão, não adianta Você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma Mas eu vou falar sobre esse versículo 19 Para aí, pega a Bíblia Não sei o que você tem Abre a Bíblia E a pessoa que você fala assim Ah, irmão, eu conheço uma pessoa que tá no caminho errado Irmãos, chama ela pra conversão Explica pra ela o Evangelho de Jesus Amém? Esse é o papel de quem é o povo de Deus Que conhece a Palavra de Deus Mas vamos lá Eu vou ler rapidinho pra vocês, pra vocês entenderem Capítulo 3 Versículo 19 Olha como que essa palavra Você vê aí que é poucos versículos Mas totalmente o Evangelho de Jesus tá aqui A condenação vai ficar nisso, irmão Quem está nas trevas Vai permanecer nas trevas eternamente E quem tá na luz Vai permanecer na luz eternamente É, irmão Alessandro Você falou uma coisa séria E é séria, irmão Mas quem pratica a verdade Se aproxima da luz Se você pratica a verdade Se você é uma pessoa de Deus Se aproxima de Deus Se aproxima de Jesus Mesmo pecador que você é Cheio de defeitos Você aproxima de Deus Agora Você que faz o mal Tá nas trevas Você não vai aproximar de Deus Você vai ficar com medo Até ele aproximar Porque pode ser até fulminado, né? Lembra do irmão do monte? Aproximou da luz, irmão Ele foi fulminado Amém? E tá acontecendo com esse rapaz Que tá sendo procurado até agora É que ele tá nas trevas Ele não vem pra luz Pra não ser manifesto Tá aqui, ó Mas as pessoas amaram Mais escuridão que a luz Porque os seus atos Eram maus Quem pratica o mal Odeia a luz, irmão E não se aproxima dela Pois teme os seus pecados Seja exposto O que é exposto? É aparecer Oi, tá aparecendo ali Então, com Deus, meu irmão É Você não pode Ah, eu sou de Jesus Mas é andando nas trevas Não, você não é de Jesus Andando nas trevas Você é de Jesus Andando na luz Então essa mensagem é simples Você pode estar lendo em casa Mas é abençoado Então você escolheu o caminho A luz Ou as trevas Escolha o seu caminho, irmão Aqui é passageiro Independente de você É famoso ou não Ganha muito dinheiro ou não Independente disso Reflita um pouco na sua vida Na sua vida eterna É claro Amém Fique com Deus Um abraço